Fala galerinha, professor Silvio aqui, beleza? Vamos lá, quanto é 3 quarto de 32? Então vamos lá que é bem simples, ó, então vai ficar 3 quarto, veja que apareceu um D na matemática quando eu falo alguma coisa de alguma coisa, né, tipo aqui 3 quarto de 32, esse D significa multiplicação, ok? Então apareceu esse D aqui, você sabe que é uma continha de vezes, e aqui o 32, então 3 quarto de 32 é essa continha, 3 quarto vezes 32, ok? Então vamos lá, lembrando que embaixo de todo o número inteiro tem o número 1 escondido aqui, ó, então é 32 sobre 1. Então agora é só multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, então a primeira continha é 3 vezes 32, então vamos lá, ó, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9, então 3 vezes 32 é igual a 96, embaixo 4 vezes 1 é 4, agora ficou 96 dividido por 4, então vamos lá, 96 dividido por 4, aqui vai dar 2, ó, 2 vezes 4 dá 8, faz a continha de menos, 9 menos 8 é 1, aí abaixo 6, ficou 16 dividido por 4 que é 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 menos 16 é 0, então 96 dividido por 4 é igual a 24, ou seja, 3 quarto de 32 é igual a 24. Maravilha? Espero que tenha gostado, deixe seu like aí, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com a galera, beleza? Maravilha então, um grande abraço, bons estudos, até a próxima!